Olá, falamos um pouco sobre o Union La Caleira, que vai ser o adversário do Flamengo na próxima terça-feira. Equipe que foi dirigida na temporada passada pelo Juan Pablo Voivoda e que conseguiu chegar ao vice-campeonato do Chile, tendo no final, inclusive, muitas baixas no elenco, uma crise de Covid também e ausência de pernas para conseguir construir grandes resultados ali no final. Não fosse por isso que, certamente, essa equipe seria a campeã do Chile, afinal, por mais que a equipe do Ariel Roland, a católica de Santiago, tenha feito uma campanha muito interessante, o Caleira, por muito pouco, não foi campeão do Chile, sob o comando do Voivoda. Quando ele sai da equipe chilena, o La Caleira surpreende a todos quando vai buscar na quinta divisão do futebol da Argentina, no Real Pilar, uma equipe muito modesta, muito pequena, o Luca Marco Giuseppe, que era um técnico que estava fazendo um trabalho muito curioso lá na quinta divisão, na verdade, hoje a equipe está na quinta divisão, que era um trabalho de um futebol vistoso, bonito, competitivo, agradável, na quinta divisão do futebol da Argentina. Eles trazem o Luca Marco Giuseppe, que identifica de cara um problema na defesa da equipe e ele começa a trabalhar nesse setor, priorizar bastante o ajuste da equipe a partir do setor defensivo. Não que a equipe, por isso, seja defensiva, longe disso. A equipe com o Voivoda jogava com uma linha de três, com três zagueiros. Os três zagueiros podem ser, por exemplo, pode fazer com que a equipe seja extremamente defensiva, os três zagueiros podem fazer também com que uma equipe de futebol seja extremamente ofensiva. Isso depende muito da movimentação dentro de campo, depende muito de como jogam os outros atletas. Uma equipe de três, por exemplo, com uma linha de três, pode perfeitamente ter os dois laterais praticamente jogando como atacante e os jogadores no meio de campo atuando bem mais como meia e atacante do que como defensores. Então, a equipe vai ser ofensiva ou não com uma linha de três a partir do comportamento, sobretudo, dos jogadores do meio de campo. O Marco, o Luca Marco Giuseppe, ele tem o entendimento de que a linha de três também é muito importante, é muito interessante, aquilo que vem do Belsismo, mas ele preferiu, neste momento, trabalhar com uma linha de quatro quando ele chega no Caleira. Ele passa a colocar uma linha de quatro na equipe como já não vem jogando há muito tempo. E, contudo, essa linha de quatro, ela, na verdade, não diz muito sobre o caráter defensivo, é muito estranho, porque a equipe é muito ofensiva, inclusive com esses dois laterais, que jogam muito na frente, embora eles tenham uma obrigação maior hoje de recomposição. Recomposição, em relação ao que tinha com o Rony Pablo Voivoda. O Luca Marco Giuseppe foi um dos assistentes do Marcelo Bielsa, quando o Bielsa estava no Atlético de Bilbao. É, portanto, é um cara muito novo, é um seguidor muito ferrinho no Belsismo clássico. E, quando a gente fala isso, não estamos falando necessariamente de uma equipe que vai trabalhar sempre de forma ofensiva. Isso é uma coisa muito lógica, né? Em geral, é assim que acontece. Mas, o mais importante do Belsismo, uma equipe que é treinada por um técnico Belsismo, o mais importante que a gente vê, que a gente identifica, é a postura protagonista. E o grande problema que o Flamengo vai ter com essa equipe do Lacalheira, é que ela não vai jogar como time pequeno. Ela não vai se comportar como time pequeno, embora seja, olhando para o Flamengo, se comparando com o Flamengo, uma equipe realmente é tão minúscula, tão microscópica, que é realmente muito difícil de ser vista. E é assim. É muito difícil de ser vista, mas tem jogado atualmente um futebol de gente grande. E este futebol de gente grande não ocorre apenas a partir dos aspectos táticos que a gente vê dentro de campo, mas também a partir da coragem dos jogadores, do comportamento muito corajoso dos seus atletas dentro de campo. Teremos, portanto, uma equipe que vai tentar trabalhar no campo do Flamengo quando for conveniente. Teremos, portanto, uma equipe que vai jogar contra o Flamengo para tentar um bom resultado, um bom resultado fora de casa. Uma equipe contra o Flamengo é, pelo menos, um empate. Um bom resultado contra uma equipe como o Flamengo, dentro de casa, é a vitória. É assim que pensam lá no Caleira. É assim que pensam os jogadores, hoje dirigidos pelo Luca Marco Giuseppe. E como é que vai construir isso dentro de campo? Este é o ponto. A construção da vitória contra uma equipe contra o Flamengo, como o Flamengo, vai passar, sobretudo, pelo trabalho do lado do campo. Pelo trabalho dos laterais que vão jogar muito ofensivamente, vão se comportar como atacantes. O Ramires pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Oshanadel, que é um lateral muito ofensivo também. Os dois são muito novos. Os dois são muito habilidosos. Os dois são muito agressivos no campo de ataque. Os dois também, como eu disse antes, se comportam muito bem na recomposição da equipe do Caleira. Mas o mais interessante é como a bola vai chegar para esses jogadores. Isto nos obriga a entender o que acontece no meio de campo. É a partir do meio de campo que as coisas acontecem no União da Caleira. O jogo da equipe é pensado a partir do meio de campo. O meio de campo é o lugar onde eles trabalham, onde eles pensam o jogo. É também local, onde executam as principais ações construtivas da equipe. E no meio de campo, até um pouco antes do balão do meio de campo, a gente tem o Castelliani, que é um jogador já há mais de 30 anos, muito bom fisicamente, tem uma grande leitura de jogo, muita experiência, um entendimento perfeito da hora de avançar, de recuar, de voltar para fazer a saída de bola. Enfim, um belíssimo jogador que requer muito cuidado, muita atenção. Não porque ele vai chegar na frente, não porque ele vai chegar na área, vai pisar na área e tentar fazer gols, não por isso. Mas pela inteligência mesmo, pela capacidade de trabalhar o passe, passe médio e longo. E também das associações daquele setor com outros jogadores que também trabalham o passe. O principal deles qual é? O principal deles é o Jason Vargas, o jogador que está em alta. Teve uma carreira um pouco complicada quando ele sai da base. Era tido como uma das grandes promessas da base chilena. Quando ele sai da base, ele não consegue jogar. Neste momento, é um outro jogador, um jogador muito interessante, realmente muito, muito promissor. Valeria a pena uma equipe brasileira, inclusive, buscar esse jogador. O Flamengo que quer reservas para o Arrascaíta e também para o Everton Ribeiro. Poderia ver no Jason Vargas uma belíssima alternativa para esses jogadores. Esse garoto, quando ele pega a bola, ele acelera muito o jogo. Ele a conduz de uma maneira muito boa pelo corredor central. Ele também pode gerar condução pelo lado do campo. Ele pode cair pelo lado do campo, trocando de posição. Ou com jogadores com o lateral, ou então com o extremo que se apresentar naquele setor. Ele troca de posição. E a troca de posição, o dinamismo no campo de ataque, é um dos grandes segredos da equipe do La Caleira do Chile. Eles sabem trabalhar demais essa troca de posição, essa movimentação muito rápida. E, gente, parece de memória. Embora o técnico seja novo na equipe, a gente já vê esse tipo de coisa. Isso acontecia porque ele se aproveita da herança futebolística ofensiva deixada no clube chileno pelo Juan Pablo Voivoda. É aquela história, sai um técnico e a gente tem que buscar um técnico completamente diferente do que estava no cargo, ok? Não, gente. Isso a gente faz aqui no Brasil. Isso quem faz é o Inter, que chama o Abel para trabalhar no lugar, para substituir o Cougue. Isso a gente faz aqui no Brasil, quando o Atlético Mineiro chama o Cuca para substituir o Sampaoli. No La Caleira, isso não acontece. Eles buscaram um técnico muito ofensivo, assim como era o Juan Pablo Voivoda. Como eu disse, ele entende que há um problema defensivo, então ele gera uma linha de quatro. Essa linha de quatro vai ser formada ali por dois zagueiros muito experientes, o Christians Wildes e provavelmente o Silva, mas aí muda um pouquinho esse zagueiro. E na frente a gente pode ter um, pode ter dois, ele joga com uma linha de quatro. E aí é um 4-4-2, geralmente com losango ali no meio de campo. Ou então, é com 4-2-3-1, é 4-5-1 ali no meio de campo. Enfim, a gente tem um grande povoamento no meio de campo, mas não é um povoamento muito estático, gente. É um povoamento muito dinâmico. A gente tem um jogador se movimentando, a gente tem movimentação no meio de campo. A gente não tem jogador parado no meio de campo, a gente tem movimentação. É lateral que se comporta como meio campista, gente. Meio campista que vai para o lado do campo trabalhar como um lateral, como um ala, como um extremo. É um dos atacantes, quando joga com dois, voltando para trabalhar praticamente como meia ou, no máximo, como segundo atacante. É realmente alguma coisa bem interessante, muito bonito de ver e que gera confusão para os marcadores. Então, o que o Flamengo vai precisar se preocupar bastante com essa equipe do Caleira é com esse dinamismo, é com essa troca de posição, é com esse jogo coletivo que é muito maior do que os jogadores em si. Há jogadores interessantes, sim. Há o Jason Vagas, que é muito bom jogador. Esses dois laterais, Ramírez e Oxana dele, esses são laterais muito bons também, muito bons. O Oxana dele pode, inclusive, jogar como extremo, ele vai jogar como meia, a depender do jogo. Esses caras vão trabalhar lá na frente. A depender do jogo, esses caras são colocados como meio campista, como atacante. Os laterais, é isso. Porque sabem jogar também como meio campistas e como atacantes. Então, esse dinamismo é uma coisa que realmente chama muita atenção. Então, o jogo é muito rápido. A partir do meio de campo, quando a bola chega no meio de campo, ela chega, rapidamente o jogo vai para perto da área dos adversários do Caleira. E quando essa bola chega ali perto da área, quando os jogadores ficam tramando ali perto da área, há muita movimentação pelo lado do campo, tentando abrir a defesa adversária. É isso que vão tentar fazer contra o Mengão. Como eu disse, a proposta é tentar ser protagonista dentro de campo. Isso, a depender do adversário, importa menos se vai ter uma maior ou uma menor posse de bola. E será bem provável, é muito bem provável, é muito provável que o Caleira contra o Flamengo tenha menos posse de bola. É isso. Isso não é tão importante. Porque há uma identificação de que o adversário é muito forte. Tem muito bons jogadores individualmente falando. Tem um coletivo também interessante. E que quando joga, sobretudo na sua casa, sobretudo nos seus domínios, quer ser o senhor dos seus domínios, não abre mão de ter a posse de bola. Não abre mão de ter um jogo protagonista. Não abre mão de tentar achicanhar, como a gente fala nos demais países da América do Sul. A chicanhar, a pequenar os seus adversários. Essa equipe é o Flamengo. Então, o Luca, Marco e o Chuseppe entendem muito bem disso. E até, em função disso, devem colocar o Caleira para jogar na defesa contra o Flamengo. E aí, vai ser perigoso do mesmo jeito, gente. Porque eles não vão ficar o tempo inteiro na defesa. Quando forem trabalhar lá na frente, vão trabalhar com muita eficiência. Quando eles estiverem no campo de defesa, vão sair para o contra-golpe com muita velocidade, com muita eficiência, com muita rapidez pelo lado. Afinal de contas, José, você está falando desse Caleira. Ele é tão bom assim. Como alguns falam, é o Barcelona, é o Manchester City. É o Caleira, gente. É uma equipe pequena, que é muito bem treinada. É uma equipe que tem um modelo de jogo consagrado no clube. De maneira que sai um técnico e vem outro. Então, tudo isso funciona também. Tudo isso, os ajustes institucionais, também geram ajustes na equipe dentro de campo, minha gente. E é isso que a gente vê no Caleira. Uma equipe que o coletivo é muito melhor do que os jogadores. Não é nada perto do Flamengo. Mas é uma equipe que pode dar trabalho para o Flamengo, sim. É uma equipe que vai, certamente, saber lidar muito bem com os espaços que o Flamengo deixar dentro de campo. É uma equipe que vai saber lidar muito bem com algumas contradições. Que a gente vê no jogo do Flamengo, por exemplo. A presença do Diego como volante implica uma contradição interessante do ponto de vista positivo. Mas também, em alguns aspectos, do ponto de vista negativo. A presença do Arão como central, como volante, como zagueiro. É algo que pode ser muito interessante para o Flamengo. Até o momento, nessa temporada, foi bem mais interessante do que o contrário. Mas, em algum momento, pode deixar de ser. E, se isso acontecer, isto vai acontecer justamente com uma equipe de jogadores muito inteligentes. que são empoderados por um técnico extremamente eficiente e inteligente. Que é o Luca, Marco e Giuseppe. Então, é claro que o Flamengo é favorito contra o Lacalheira. Mas o Lacalheira vai colocar problemas para o Flamengo, sim. E vai, sobretudo, exigir que o Flamengo coloque dentro de campo o seu protagonismo. O seu favoritismo. Se o Flamengo é, de fato, um favorito para conquistar Libertadores. Eu acredito que seja. Para mim, é um dos grandes favoritos. Para o Lacalheira também é. Mas, se o Flamengo é tudo isso mesmo. O Lacalheira é justamente aquele tipo de equipe, gente. Que coloca isso à prova. Boa sorte para o Megão. Neste jogo que, para mim, não deverá ser muito fácil. É isso.